Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no Conhecimento da Vida, eu sou o Yokai O vídeo hoje é um ACP, uma oficina de criação de personagens O tema é um tanto quanto errático, na verdade meio aleatório Que é o como funciona o polimento das engrenagens Ou as coleiras sociais Primeiramente, o que seria uma coleira social? É bom entender em paralelo, em contraste talvez, com uma coleira natural Ou existencial Pegando no seguinte sentido Para além do humano, do estritamente antropocêntrico No conceito de existência, de potência, de pluralidade de aplicações Ou seja, pluralidade de materializações das coisas Temos a instância um tanto quanto, digamos, aleatória Com certeza neutra Entendeu? Que não tem nenhum vínculo moral Epistêmico Social Com certeza não humano, claro E que está desfragmentado Em uma espécie de... Ah, tem uma palavra para isso No caos, né? Na aleatoriedade Mas tem uma palavra mais adequada que eu não lembro agora Mas de um modo ou de outro Existencialmente falando Existencialmente falando As coisas não têm fronteiras, né? Não têm lastros Não têm controle Não têm nenhum tipo de determinação de valor De qualidade Ou de espaço Ou de tempo Ou de limite Ou fronteiras em geral Então nesse campo amplo Um tanto quanto existencial, é claro As coisas sempre estão acontecendo Como acontecem Simultaneamente ou não Singularmente ou não Em colapso ou não Tendo anomalias diversas ou não Podendo ser significadas De N possíveis infinitos modos Sendo infinitas em si mesmas E infinitas nas partes e no todo Na relação entre parte e todo E como parte e como todo Enfim Na existência falando Indo para a natureza Num sentido mais antropocêntrico Temos o regramento A definição A submissão A subjulgamento A sub... Enfim A utilização A padronização E aí sim A valoração A epistemização A naturalização No sentido de compreensão De causas e defeitos De eventos De cadeias De complexidades interativas De interconexões Inter-relações De consequências Em geral Ou seja De paradigmas Mais estruturados No campo Da observação E da apreensão E do controle Da manipulação Muitas vezes Da antropomorfização Então temos ali Um campo mais Natural No sentido De ele ser Um tanto quanto Incontrolável Mais observável E compreensível Digamos Significável Entraria no campo Da ordem Da interação humana Com o meio Que é natural O meio Já tendo o nome De meio Não é um meio Existencial Que é um meio Que extrapola Qualquer tipo De conceito Porém no meio Porém no meio Você tem toda A descrição Poética Ou uma descrição Existencial Aí sim A descrição Existencial Dentro do campo Natural Que dá vazão A capacidade Inicial De lidar Com a realidade E a criação Do conceito De realidade Dos conceitos Mais fronteriços De manuseio Digamos Ferramentais Para você conseguir Interagir Na existência Na forma Esporádica Que teoricamente Biológica Teoricamente Humana Teoricamente Existencial Que tem Certos afetos E certos efeitos E interage Com certas emoções E certas pulsões Que nos dignificam Como indivíduos Em última instância Isso tudo No campo natural Indo para o campo Mais antropocêntrico Que é a pegada Da OCP Que eu falei Ela é uma espécie De polimento Da engrenagem Ou polimento Da coleira Inspirado Em uma coisa Que eu vi No facebook Indiretamente O que acontece A gente vê essas coisas Eu vi uma aluna Muito feliz Por ela ser muito boa E eu tenho que bater palmas A filha da manhã é genial Ela conseguiu tirar 10 Praticamente em todas as matérias Num ano inteiro Matérias dificílimas Provavelmente Ou com grau de dificuldade Absurdo E ela conseguiu tirar 10 Eu nunca conseguiria fazer isso Um dia a mais Mas ao mesmo tempo Me deu um peso na consciência Porque se você A engrenagem mais polida Ou a coleira mais Digamos Ornamentada Significa Significa que você Foi de fato Montada e moldada Segundo a ordem vigente Ou seja Que você é um clone Ou um espantalho Ou uma marionete Daquele ambiente Aonde a regra Conseguiu Se absorvida Ou seja Você pode sim Ser alguém muito crítico Alguém muito autoconsciente E dual Que tanto domina O lado de você Conseguir fazer o roteiro Quanto no Ter liberdade A partir de fazer o roteiro Para criar coisas a mais Então eu não sei Se a pessoa é genial Nesses dois lados Onde ela consegue A partir daquilo Que ela absorveu De estar polido De ser uma engrenagem perfeita 10 Perfeita Extrapolar isso Para criações Geniais E criativas E desenvolver Métodos inovadores Ou se ela apenas Se introjetou As ordens O método operante A metodologia geral Que a sociedade Meio que Convida A gente A trazer A tona A humanidade Que a gente É convidado A abraçar E se tornar A gente Vira uma Espécie de Mímese E de Sei lá De espelho Do passado Ou de espelho De certas coisas Principalmente morais No sentido Moralmente Moral no sentido Mais comum Corriqueiro Embora eu também Sempre considere Qualquer tipo de conhecimento Nem que seja Um mais um Como conhecimento moral Mesmo a linguagem Que eu expresso agora Mesmo os conceitos Como se são revestidos Eles são revestidos Moralmente falando E a moral É cultura E a moral É tudo Quanto é Carga Socialmente Empregada E socialmente Convencionalizada Então A definição É só de Pragmática Para o conceito Ficar mais ou menos Equilibrado Ali num Patamar Razoável De controle Para ele ter um segmento Assim de De campo de atuação Tipo o campo moral Aqui Esse aqui é o campo Epistêmico Aquele aqui Ali é o campo religioso E aqui é o campo Cultural Na verdade Eu considero tudo Um quebra-cabeça Onde não tem peças Ou não tem fronteira Nas peças Entende? Você pode fazer Através do todo Fronteiras E desenhar fronteiras E recortar fronteiras Mas são artificiais Pelo menos Na minha perspectiva Então eu fiquei meio assim Nossa Como essa pessoa consegue Ser polida Ser uma engrenagem perfeita Que tirou uma nota Incrível E minha perspectiva Sempre foi a de Não Não me deixar Ou tentar evitar Ao máximo possível Me tornar parte Da mímese Me tornar parte Do espelho Parte do fluxo Porque se eu tornar Parte do fluxo Parte da mímese Eu vou ter que defender ela É aquele esquema Eu me torno A coleira Eu me encolero Então me torno Um cachorro Ou um Não se diga negativo Não estou querendo Ofender ninguém Mas eu me torno Um cão de guarda Ou um protetor Ou do quintal epistêmico Ou do quintal moral Ou do quintal existencial Ou do quintal qualquer Tem o nome E ser protetor De alguma coisa Quer dizer atacar Quer dizer Estabelecer Um território Quer dizer Muitas vezes Se eximir Da possibilidade De refletir Sobre outros ângulos Ou de refletir De maneira crítica E de maneira livre De verdade Ou seja Você perde a sua própria liberdade Se torna escravo Tanto do sistema Quanto de si mesmo Você introjeta o sistema Reproduza o sistema E defende o sistema Qualquer sistema que seja O sistema é plural O sistema é múltiplo O sistema é infinitamente significado Significante Mas Você estabelece Um ângulo Tipo um ponto de grau Um grau de ponto de vista Digamos que você tem 360 graus Você estabelece um ângulo Um grau Desses 360 Esse um grau É circundado por 360 Cada grau Que você avança A frente É circundado por mais 360 E a coisa vai infinitamente Exponencialmente Ao infinito Ou seja Você nunca vai conseguir Porque os momentos Mudam completamente As relações Então você nunca vai ter domínio Sobre a verdade Sobre A completude Ou qualquer coisa Que você defina Como absoluto Como correto Ou como adequado Ou como Divino Ou como Determinado Ou fundamental Ou basilar Ou axiomático Então é inviável Você ter Uma perfeição Uma verdade Ou alguma coisa Que seja plena Em sentido assim Inquestionável Ou intransformável Ou Dá pra ver De todos os outros Ângulos De outros Perspectivos Que forem possíveis Então pensando nisso Eu pensei Será que essa pessoa Consegue Através Da humanização Que ela recebe E da culturação Que ela recebe Ser Mais abrangente Ou será que ela vai Defender Um caminho Um percurso Um rumo E eu acho Extremamente normal É comum E adequado Socialmente falando Porque a gente está falando Do campo social Defender um caminho Um percurso E um rumo E um destino E um quintal Ou uma fronteira É normal Mas Será que esse Suposto Suposta perfeição Esse suposto Polimento Da engrenagem A suposta Coleira Ornamentada Adquirida Ela Qual o orgulho Eu não teria orgulho Nenhum Tirar um 10 Ou do mesmo modo Que eu não teria vergonha Nenhum Tirar um 0 Porque Eu entendo Mais ou menos De maneira Arrogante E Enfim Identitária Logicamente Eu sou um indivíduo Que pensa E E pra Se descrever E pra Se expressar Em linguagem Eu estou Valorando E Materializando As potências Epistêmicas E as potências Quer queira Quer não Valorativas Dentro do campo Das relações Porque eu estou Interagindo com humanos E humanos Estão me ouvindo E Humanos no sentido Social Não no sentido Natural E nem no sentido Existencial Mas No sentido Mais de interação Intelecto Desenvolvida No decorrer Do tempo Espaço Organicamente Falando Homo sapiens É mais ou menos Isso Então Nisso Eu não teria Nenhum orgulho E eu não vejo Hierarquia Na realidade Ao ponto De as pessoas Terem valores Negativos Positivos Ou qualquer tipo De valor numérico Ou qualquer tipo De abstração Valorativa Na verdade Que deem valores Diferentes Para pessoas Diferentes Ou para coisas Diferentes Porque eu sou Uma pessoa Que vê as coisas De maneira Neutra E amplificada Ao infinito E o infinito É o finito Porque O aporético Para mim Não tem Contradição Na minha filosofia E não tem Enfim Se já não tem Contradição Já não tem Muitas outras coisas Mais ou menos Essa ideia De um modo ou de outro Um ser humano Polido Ele vai conseguir Exercer Que tipo De materialidade No seu comportamento E no seu Desfloramento Como ser social Isso é um questionamento Que eu falo Eu nem conheço A pessoa Direito Eu só Vejo um reflexo Dela E não posso nem julgar Porque seria covarde E injusto Mas Eu fico pensando O ego A característica De identidade A característica De De êxito Porque a pessoa Se sente orgulhosa Se sente Benquista Se sente adequada Se sente Abraçada Pelo calor Social Quando ela está Inserida Dentro de um berço Adequado Em um berço De Quests De Momentos Onde você Ganha ali uma Correspondência Ação-reação Onde você parece que Pela pedra Quebrar o vidro Ou pelas coisas Acontecerem de acordo Com aquilo que é Racional e adequado Intelectivamente Intelectualmente Acontecer É como se você Estivesse Abraçado pelo mundo E pela existência Como se as coisas Fizessem sentido De direção Como se as coisas Estivessem De fato Preenchidas Pela Digamos Pelo propósito Existencial mesmo Em si E aí Baseia-se em toda A cultura humana Toda a cultura humana Tem um pouco disso Então eu fico mais No questionamento De como será Que uma pessoa Que é tão Adequada E consegue ter Tanto êxito Em ser adequada Junto aos meios Vigentes Ou seja Consegue bater Um copiar-colar E meio que Clonar aquilo Que espera-se Que ela seja Embora ela nunca Vai ser igual E sempre vai ser Diversa Por mais que ela Bata um copiar-colar Ela sempre vai ser Singular Sempre vai ser Nesse campo De potências Fronteiriças Aleatórias De causalidade De interações Diversas No meio Existencial Ela sempre vai ser Tanto uma cópia Quanto original Ao mesmo tempo Então ela nunca Vai deixar de ser Ela mesma Por mais que ela Repita É como Eu já falei Esses paradigmas Andar de bicicleta A primeira vez É a primeira vez Que se andar de bicicleta A segunda É a primeira Segunda vez Essa pessoa Que bateu uma cópia De um conhecimento E adquiriu Uma espécie De espelho ideal Ela é o segundo Espelho ideal Não é o primeiro Espelho ideal Então ela é outra coisa Ela é diverso Então ela não é a mesma Coisa que a origem E ela é diferente do fim E ela é diferente Em si mesma Em toda a sua pluralidade Existencial E eu sei que isso é bem complicado De entender Mas é divertido Então é mais ou menos Essa pegada Dessa OCP Essa OCP Ela é cósmica Ela é um tanto Quanto arraigada No sentido naturalista E ela vai pro sentido social Pra mim mesmo Ter uma reflexão Sobre qual O modo adequado De se entender Através da correspondência Das relações De parâmetro social Ou seja Se você Eu sigo as regras Por exemplo Eu não faltei Nenhum dia na faculdade Eu não me lembro De ter faltado Nenhum dia No colegial Ou no fundamental Tudo aquilo Que as coleiras sociais Me obrigam a fazer Eu faço Eu não Eu entrei pro blog Eu faço artigo No máximo possível De esmero Toda semana Cumprindo as regras Eu não li todos os livros Da faculdade Mas eu li aqueles Que tinham que ler E eu fiz umas estratégias Pra ter notas E passar em todos os semestres Eu entreguei todos os trabalhos Em todas as datas E eu Eu sigo todas as regras sociais Eu não Quebro nenhuma lei Algumas vezes Você quebra Porque você Tipo Fala besteira Sem querer ser racista Sem querer ser machista Porque são leis Muito difíceis De você ter um pleno controle Agora As leis mais Amplas Assim As leis mais Palpáveis Que Estão mais introjetadas Em você São mais fáceis de seguir Então eu sigo melhor As que não são Introjetadas E que dependem De uma maneira meio errática De se contornar Que exigem uma reflexão Mais pontual No ato A gente tem falhas Eu falho miseravelmente Várias vezes Em vários momentos De se expressar Por causa que a espontaneidade Ela não Não dá o tempo necessário Pra que eu me Me politize Então não dá pra ser perfeito Politizamento perfeito É uma Uma conduta perfeita Não vai Mas O máximo que eu consigo O máximo que eu Que eu É possível De acordo com as minhas potências E as minhas características Também consigo exercer Socialmente falando O meu caráter é muito mais sólido Do que muita gente Que defende moral De todas as pessoas Que eu já conheci na minha vida Eu sou Muito menos Errático Porque eu tenho uma abrangência Grande De compreensão Sobre as coisas Só por isso Não que eu tenha valoração Sobre as coisas Eu não valoro O adequado meio moral Ou o adequado meio existencial Ou o adequado meio epistêmico Mas eu sou muito presente E consciente Na Naquilo que eu me torno responsável Nos meus atos Os atos imediatos E quando eu assumo Uma responsabilidade Que eu vejo Que ela tem um papel social Eu cumpro o meu papel social Tanto é que eu sou professor E eu não quebro regras Eu sei aonde eu posso manipular Até onde a regra É elástica E eu não vou fazer O elástico arrebentar Porque não pode Ou seja Eu não infrijo leis Mas isso é só pra dizer Que É bem interessante isso também E aí é voltado pra mim Porque eu tô fazendo Uma autoanálise aqui Mas pra entender O quanto eu também Sou uma engrenagem polida No comportamento Mas o quanto eu não dou a mínima Pra ser uma engrenagem polida No comportamento E eu não espero nada Dos outros Que eles reproduzam E que eles se comportam Como me comportam Eu aceito eles Na sua diversidade Embora logicamente Tenha limites No sentido de que Se eu me sentir Acuado Agredido Ou Minha vida estiver em risco Não que eu tenha um grande apreço Pela vida Vou falar a verdade Mas Eu tenho uma responsabilidade social De me manter vivo Por causa das responsabilidades Que eu adquiri Da minha família Então eu não posso morrer Eu tenho que manter Uma certa dignidade existencial Também no sentido de emocional Para eu não me tornar Uma espécie Depressivo Ou Enfim Então se as pessoas Me agridem Aí eu me afasto Mas Se a pessoa não tiver E se ela agredir uma pessoa Ou sair muito das regras Das leis Eu sim Vou Exercer o meu papel social De Oprimir E regrar As condutas E as relações E vou ensinar a pessoa A abraçar De maneira consciente Reflexiva Como eu faço Ou seja Eu vou expor O tabuleiro inteiro Eu não vou expor Só as regras Eu não vou Dar chicotada na pessoa Para ela aprender A ser domesticada E doutrinada Para seguir as regras Mas eu dou o tabuleiro E falo as consequências Então eu jogo xadrez Eu não jogo poker Eu não sou Manipulador Eu jogo Com as regras abertas A pessoa tem A liberdade de exercer a ação Eu só falo Que se ela exercer essa ação Ela tem tais e tais consequências De acordo com Com o meu raciocínio Com o meu limite intelectual Logicamente eu não sou Deus Eu não sou onisciente E logicamente não vai muito longe Do meu limite intelectual Eu sou limitado Bem limitado Então O máximo que eu posso Clarificar a pessoa Eu clarifico E ela é livre Para ser ela mesma Se eu ver que não dá Para manter uma relação Se não dá para manter um contato Eu não fico perto Se as pessoas não me respondem Eu não fico enchendo o saco A maioria das pessoas Com quem eu converso Elas tem A liberdade Elas exercem Essa liberdade de me ignorar E de me Deixar no canto Eu sou um tanto quanto excluído Mas não tenho problema com isso também Porque faz parte Eu respeito Se eu precisar das pessoas E exercer Por causa da minha sobrevivência Estar em risco Eu vou atrás delas E elas tem toda a escolha A dignidade de Escolher ou não ajudar Ou escolher ou não ser amiga Ou escolher ou não conversar Então Eu deixo a pessoa O mais livre possível Todas elas Seja amigo Seja familiar Seja parente Moralmente falando Existencialmente falando E intelectualmente falando Mas eu exerço A minha liberdade Também de Potência de expressão Como eu estou fazendo agora Minha expressão E é isso pessoas E essa É uma auto-reflexão também Para entender O quanto eu sou O não polido Um dilema aqui Um conflito Com o quanto os outros São engrenagens adequadas E digamos Como eu falei Ajustadas Muito bem Cronometradas Enfim Sincronizadas com a realidade Sincronizadas com O que é vigente Socialmente falando O que é vigente Nas regras sociais E os valores sociais Os valores humanos Que a gente pode dizer Que são valores Aleatórios Mas são vigentes Eles também são anacrônicos Mas eles são vigentes E eles são vazios Mas eles são vigentes E a gente defende eles Eu só não defendo eles De maneira alucinada Ou ilusionada Mas eu defendo eles E se preciso Que seja alienado Eu sou alienado Porque eu tenho Que defender eles Como eu falei Eu tenho um papel social A cumprir Assim como todos nós E é isso Logicamente que Cada um cumpre O papel do seu modo Alguns cumprem O papel como Tiranos Outros cumprem O papel como Sábios Ou como O contrário de tiranos Que eu não sei a palavra Mas enfim Cada um faz Do jeito que pode Cada um existe Dignamente E plenamente Do jeito que é E ninguém está errado Também ninguém está certo Mas ninguém está errado Então é isso Mais ou menos isso Então essa pessoa Que também é engrenagem É muito Muito foda Não está errada Mas Não fez nada demais Ela é tão Potente Quanto o cara Que tirou zero E é isso Falou pessoas Até um próximo OCP Estranho Que venha A ter vontade De expressar Obrigadão Falou